O TODO PODEROSO Eu te perdoo E eu sei que ele também perdoou você Foi dolorosa? A morte? Diga Eu não aguento mais esse lugar Vamos embora hoje O que é o amor não correspondido, Gabriel? Fraqueza Ele ordenou que prometeu fosse arrastado Até as montanhas distantes Acorrentado em um lugar escuro Onde a dor seria infligida todo o dia Dois homens a caminho de Emmaus Você está indo para Alexandria? Quero evitar a cidade Eu vou matar vocês Me chame de Cleópas Eu serei o João Eu iria aonde você fosse Me deixe cair A minha vida inteira foi uma queda Se conhecem através de um estranho Eles vão se matar pelas palavras dele Que familiar Ame a si mesmo Ame os outros Ame a mim Nada mais é necessário Acha que estão nos observando? Sempre nos observam Sempre nos observam Ame 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 Ame